Quero falar agora sobre o desempenho do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, especificamente contra os times na parte de baixo da tabela, e eu posso contar que o aproveitamento é tenebroso. Dos quatro times que compõem o Z4, o Galo só tem uma vitória, 3x0 contra o Cuiabá. Também contra o Cuiabá, o Atlético somou um ponto no outro jogo, foram quatro pontos contra o Cuiabá, um ponto contra o Atlético Goianiense. O Lanterna em virtual rebaixado venceu o Galo na noite dessa quarta-feira por 1x0 dentro de casa, já havia empatado em um contra o mesmo Atlético no jogo de vida na Casa do Galo. Aproveitamento de pontos contra o Juventude também não é bom, um jogo e um empate. Contra o Atlético Paranense, outro que entrega o Z4, não existiram jogos, as duas partidas vão ocorrer na reta final da competição. Sobre outros times na parte de baixo da tabela, nos confrontos contra o Atlético, todos esses que eu vou citar a partir de agora já fizeram dois jogos. Contra o Red Bull Bragantino, seis pontos. Contra o Criciúma, um. Contra o Fluminense, um. Contra o Corinthians 4 e contra o Vitória 1, desempenho tenebroso do Galo.